O nome de cada um na sua parada. A gente tava tentando mesmo evitar isso mesmo, de estar junto. E não contar. Fica se misturar da Rui, né? É, foda, pô. Cara, vocês são... Eles têm uma coisa assim, que parece que eles são amigos há 10 anos. Há muito tempo, cara. A gente é, né? Conta como que foi que começou a amizade de vocês. E quanto tempo, de fato, que vocês são amigos já. Na verdade, a Mari é minha ex, né? Amigo, o pessoal shippa vocês, não shippa? Shippa, shippa, shippa muito. Eu já shippei até entender depois. Mas é porque a galera não sabe que o Natan não gosta, né? Que isso? Que isso? Obrigada. Ela tava me dizendo no início do podcast. Era pra gente se ajudar. Ela logo andou essa aqui. Eu tô brincando. Mas sabia que, tipo, pelas brincadeiras, pela resenha e tal, todo mundo, como eu disse, todo mundo chega e tal. Eu recebo muita mensagem, sabe? O pessoal confunde, né? Não, total. Acho que é como eu já falei uma vez no podcast, que eu dei uma entrevista e fizeram a mesma pergunta e falaram do mesmo assunto. É porque como eu e o Natan, a gente vem dessa mesma geração. A gente é do mesmo escritório, né? Vivem fazendo show juntos, vivem juntos. E fora isso, a gente se conheceu antes um pouco dele ter a oportunidade de lançar o trabalho dele profissional. E eu também. Então, a gente tem uma amizade, a gente se parece, né? Os dois é doido, os dois gostam de beber, os dois gostam de brincar. Então, acaba que quando a gente se junta no palco, a galera acha que a gente tem alguma coisa. É porque a gente veio do mesmo, vamos dizer, no mesmo local. A gente cantava na casa das pessoas, parava num bar, no espetinho, cantava junto. Um dia desse eu postei um vídeo muito antigo, a gente bebendo na mesa de um bar e tal. Era lá na Maraponga, ali era na Maraponga, em Fortaleza. Então, quando você conhece duas pessoas que têm a mesma personalidade, que veio do mesmo local, acho que essas pessoas começam a acostumar a ter os mesmos valores, sabe? Valorizar o que realmente tem. Tem o mesmo clima quando conquista alguma coisa, agradece muito. Então, a gente tem muito isso. Eu tô falando do lado bom, né? E sem falar da putaria, é o outro lado. A putaria é a mesma coisa. A gente tem a pacarai, bebedeira. E a gente demora muito a se ver. Tem isso também, né? A gente demora a se ver porque ambos têm a agenda lotada e é muito difícil conseguir se encontrar, mesmo que faça show junto, conseguir um ficar pro show do outro. Porque sempre tá ali na correria. Então, quando acontece, a gente acaba mesmo se divertindo no máximo. Às vezes até exagera um pouco. Às vezes, né? Às vezes, né? Sim, entendi. Às vezes. Mas vocês já ficaram. E aí? Não, não, nem ficaram. Não, não, não. É de amigo. Sim, sim. Então, aí há quanto tempo que tem a amizade de vocês? Que tem o quê? Quanto tempo que vocês conhecem? Combina, pergunta direito. Não, porque a gente é amigo faz um tempinho, né, Natan? Acho que antes da pandemia a gente se conheceu. Você andava com o Julio. E a gente se conheceu a primeira vez ali cantando nos bazios juntos. Foi um ciclo de amizade também. Sim. Sabe o canto que eu lembro que a gente se encontrava muito também? Era ali no Landscape. É, Landscape. As resinhas do Landscape. Onde é isso? É um hotel em Fortaleza que embaixo tem tipo um canto que dá pra fazer festa, resenha. A gente voltava no sacodeiro lá, ia beber. É, a galera chamava a gente, todo mundo junto. E sempre foi assim, tipo assim, juntava a turma. E aí chamava Mário, Natanzinho, vários cantores. Ligava ali a caixa de som com os microfones. E começava a cantar. Todo mundo ia cantando junto, se ajudando. E aí, naquela época, né? Marca eu aí, marca o Natanzinho aí. Ajuda pra divulgar a gente, pra poder... Quanto que vocês recebiam emédia no Caxi? Porque imagina, né? Vocês sempre foram muito sonhadores. Na época, eu não recebia nada não daquelas resenhas. Tu recebia alguma coisa? Eu não recebia nada também não. Era pra gente ir pela bebida. É, pela brincadeira. Pela cachaça, pela resenha, mulher. Pela brincadeira mesmo. As brincadeiras que tinham lá de boa. Mas antes eu tocava o bazinho. Não sei se a Mara tocou o bazinho. Toquei o bazinho também. Eu ganhava 150 reais por 3 horas e meia de show, 3 horas de show. Eu era também. 150. O máximo que eu cheguei a ganhar em bazinho foi 250. E sempre era 3 horas, 4 horas de show. Era uma história muito legal no bazinho. Era um amigo meu que levava a caixa de som na moto. Eu levava na moto. Eu alugava os instrumentos que eu não tinha instrumento. E é isso. Com 3 anos de idade, 14 anos de idade, já tocava num bazinho. E acho que aconteceu um negócio muito bonito. Desde então, eu vi como a música ia me proporcionar coisas maravilhosas. Porque se eu visse a música me proporcionou aquele momento, no início, tocando num bazinho, imagina o que ela poderia me proporcionar gigantemente, se eu fosse um artista, um cantor que todo mundo conhecesse. Que eu estudava em um colégio particular e eu comecei a tocar bazinho, bazinho, bazinho. E eu não tinha com o que gastar o dinheiro e eu ia juntando. 150, 150, 150. E a mensalidade da minha escola era 300 reais naquela época, em Tianguá. E aí, um dia, minha mãe me acordou de manhã e disse... E eu juntando esse dinheiro e disse... Ó, Natan, eu vou ter que colocar numa rede pública porque, infelizmente, eu não consigo mais pagar a sua escola, num colégio particular. E nesse momento, eu tinha um dinheiro guardado e olhei pra ela e disse assim... Manhã, a partir de agora, você não precisa mais pagar a minha escola e eu vou pagar. E ela se emocionou. Caraca, que legal, cara. E pra mim foi muito lindo. Não é questão do dinheiro, mas esse momento, sabe? Que a música me proporcionou. E hoje, graças a Deus, eu pude dar uma casa à minha mãe, um carro à minha mãe, tudo que ela sonha. Então, esses momentos de felicidade foi que a música me proporcionou. E a partir daquele momento tão pequeno, dentro de um quarto, foi que eu pude criar coragem e força pra hoje estar aqui. Aqui é o real sentido que a gente estourou. A gente não tá aqui, não pode ser. A gente tá chique, ó. Tem que respeitar, viu? Não, muito legal. Você começou em barzinho também? Eu comecei, na verdade, assim. Quando eu comecei, eu comecei ali dos 7 aos 8 anos de idade. No Cavalé da Lena. Tá no Cavalé da Lena, ela fazia polo desse lá. Para com isso, cara. Não, falando sério, assunto sério. Para com isso, menino. Eu comecei... Eu tinha uma tia minha que era evangélica e ela começou a me levar pra igreja. E aí eu comecei na igreja. O pastor me dava oportunidade todo domingo pra cantar ali. E, em seguida, comecei a cantar nas escolas. E, através disso, fazendo uma apresentação uma vez no congresso. Eu acho que eu cheguei a postar até esse vídeo no dia das crianças nas minhas redes sociais. Que é um vídeo, eu em cima do palco, cantando um louvor, né? Na época, pra uma multidão. E aí, aquela primeira vez ali que eu cantei, que eu me apresentei. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que a minha mãe, as pessoas da família começaram a olhar, tipo... Não, realmente, a Mari é o que ela quer. Ela é desenrolada pra isso, ela não é envergonhada, ela vai pra cima mesmo e faz. E aí, na época, o prefeito da cidade, que era o prefeito na época, perguntou o que eu queria ganhar de presente. E eu falei que queria ganhar um violão. E aí, através do violão, assim, o violão foi o instrumento que mudou a minha vida. Por isso que hoje eu tenho até uma tatuagem do braço com violão, né? A galera brinca, a galera brinca dizendo, né? Vou abrir aqui, dizendo que eu não completei a tatuagem, que na época que eu fiz, eu não tinha dinheiro. Mas, abre aqui, a Mari, que abre. Curioso, né? Muitos artistas, vem aqui, vem aqui, que começou na igreja. Na igreja, mano. Sabe o que ela pediu pra abrir? Porque eu já abri muitas vezes, né? Lá ele, que é esse. Lá ele, pelo amor de Deus. E ainda vai ter um botão. Tu sabe que pode cair. Ô, Natan, tá me dando ruim pra ti. Tu sabe, tu sabe. Tu sabe que tem muito golpe, né? Tu sabe que tem muito golpe. Já abri o botão aqui dela. E quem chipa, o botão dela. E o chip tá vivo de você, né? Não, e assim, continuando assim. E aí, o violão, ele foi o instrumento que me trouxe grandes melodias e eu comecei a compor. E foi o que fez, assim, eu começar a minha vida profissional na música. No início, eu sonhava apenas em ser compositora. Eu não imaginava que ia ser cantora, mas, na verdade, assim, eu não imaginava porque eu tentei por muito tempo cantar nos barzinhos, mas eu sempre levei muito não, né? No início da minha carreira. Hoje, eu entendo que aquilo foi importante pra mim. Porque, realmente, naquela fase, eu não estava preparada. Eu precisava amadurecer musicalmente e profissionalmente em vários quesitos. Mas, levava muita porta na cara. Então, chegou uma hora que eu cansei de levar porta na cara e falei, eu vou só compor mesmo. Vou focar como compositora, porque a galera acreditava em mim como compositora, mas como cantora, não. E aí, falei, então, vou fazer isso. E, muitas vezes, comecei compondo. Com 15 anos, eu fui pra Fortaleza. E comecei a ir atrás dos empresários, dos produtores de grandes bandas pra tentar mostrar minhas composições. E, através, assim, das minhas letras, eu gravava muito voz em guia, né? Porque, compositor, ele tem que fazer a guia prévia da música pra mostrar pro artista, produzida pro artista sentir como que a música tá. E aí, através disso, das pessoas verem a minha voz cantando nas guias das músicas que eu mandava de composição, eu recebi a proposta pra cantar. E, assim, a minha vida mudou completamente, né? Eu acho que Deus, ele sempre teve um propósito na minha vida. Começando ali pela composição, que é um dom muito lindo. E vindo, depois, em seguida, cantar. Jesus Cristo, sempre. Agora, sabe, quando você começa a falar sobre... Aqui tem um equilíbrio, é Jesus Cristo em um, ó. Jesus Cristo. E o burro do Shrek no outro. A sua personalidade junta, a fé e o palhaço.